Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Rafael Porfírio e o STJ Notícias está no ar. Superior Tribunal de Justiça nega pedido de liberdade ao ex-deputado Eduardo Cunha. E você vai rever a entrevista com a advogada Fernanda Sabeno, que falou sobre testamento e sucessão. E ainda negado o pedido de prisão domiciliar à mãe que traficava drogas dentro de casa. O STJ Notícias começa agora, conectado a você. E o programa começa agora com uma decisão da presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, que negou o pedido de liberdade a Eduardo Cunha. O ex-deputado foi condenado no caso do Porto Maravilha, projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro. Após delação premiada de executivos da Odebrecht, foi iniciada a investigação sobre o pagamento de propina a Eduardo Cunha para facilitar a liberação de recursos do FGTS em obras do Porto Maravilha, projeto de revitalização da zona portuária do Rio de Janeiro, iniciado em 2011. Em junho deste ano, o ex-deputado foi condenado a 24 anos e 10 meses de reclusão em regime fechado pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. De acordo com a sentença, ele teria sido favorecido com pelo menos 89 milhões de reais. No tribunal de origem, a eliminar do pedido de liberdade foi negada. Para a ministra Laurita Vaz, presidente do STJ, não há ilegalidade patente na decisão que manteve a prisão preventiva de Eduardo Cunha, o que inviabiliza a concessão da eliminar. A ministra destacou também a gravidade dos fatos e o risco de que os delitos sejam novamente praticados, apontado pelo juízo de primeiro grau como argumentos suficientes para a manutenção da prisão. Ainda de acordo com a ministra, como a instrução criminal no feito já foi concluída, não é válida a alegação da defesa de excesso de prazo da prisão preventiva. Após parecer do Ministério Público Federal, o mérito do habeas corpus vai ser julgado pelos ministros da sexta turma. Quando pode ser concedida a prisão domiciliar a mães de menores de 12 anos? Bom, o Superior Tribunal de Justiça mantém em regime fechado mãe acusada de traficar drogas dentro da própria casa. A defesa havia alegado a necessidade da Ré de cuidar da filha de 8 anos. Assista na reportagem. A Ré foi presa em flagrante com 23 embalagens de maconha e mais 23 recipientes de crack na residência onde morava e denunciada por associação criminosa e tráfico de drogas, o que foi aceito pelo Tribunal de Justiça do Paraná. A defesa entrou com habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça pedindo a concessão da prisão domiciliar baseada na decisão do Supremo Tribunal Federal, que concedeu benefício para gestantes e mães de crianças até 12 anos de idade ou deficientes. Para a defesa, essa seria uma determinação a ser cumprida por todos os tribunais. Mas, segundo o entendimento dos ministros do STF, a conversão da prisão preventiva em domiciliar pode ser negada pelo juiz em casos de crimes cometidos pelas mães com violência ou grave ameaça contra os próprios filhos ou em outras situações excepcionais devidamente fundamentadas. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, destacou que o fato das drogas terem sido encontradas exatamente na residência onde a criança mora coloca em perigo o bem-estar da menor e vai na contramão do entendimento do Supremo Tribunal Federal. Para a conselheira dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrito Federal, Patrícia Mello, o convívio com usuários de drogas expõe a criança ao risco de violência cometido tanto pela mãe quanto por outros frequentadores da casa. Pula uma etapa da vida da criança. Quando ela tem acesso a uma pessoa que é usuária de droga e essa pessoa tem um certo grau de dependência química, essa pessoa pode ter uma violência psicológica, uma violência física, uma violência sexual, essa criança pode sofrer tudo isso, ou por parte desse familiar que é dependente, ou por parte das pessoas que frequentam essa casa. Essa interferência da justiça e de órgãos do sistema de garantia de direitos vem nessa lógica, de garantir que todos os direitos dessa criança e desse adolescente sejam assegurados por esse familiar, que a articulação das políticas públicas aconteça para que a gente de fato também proteja essa família, para que essa família proteja essa criança. Ao negar o pedido, a ministra Laurita Vaz ressaltou que não foi demonstrado que a presença da mãe seja imprescindível para os cuidados da filha menor. O mérito do habeas corpus ainda será analisado pela sexta turma. Terceira turma do STJ decide que município tem legitimidade para representar servidores em ação civil pública contra bancos. O município de Brusque, em Santa Catarina, entrou com a ação contra um banco por causa da cobrança automática de tarifa de renovação cadastral dos servidores públicos municipais. O Tribunal de Justiça catarinense não reconheceu a legitimidade do município por considerar que o ente político não teria representatividade adequada ou pertinência temática para a demanda. Mas aqui no STJ, os ministros da terceira turma entenderam que o município possui sim legitimidade, já que os entes políticos têm dever ou poder de proteção de valores fundamentais, entre eles a defesa coletiva de consumidores, e que a pertinência temática e a representatividade adequada desses legitimados são presumidas. Em seu voto, a ministra relatora Nancy Andrigui observou que, ainda que a ação esteja relacionada à cobrança da tarifa de renovação de cadastro de servidores municipais, o direito exigido possui dimensão que extrapola os interesses puramente particulares dos servidores em questão. E, segundo a ministra, isso é suficiente para reconhecer a legitimidade do ente político para essa primeira fase da tutela coletiva de interesses individuais homogêneos. Olá! Neste mês de julho, durante as férias dos ministros, alguns dos nossos programas estão sendo reprisados. No momento do consumidor que roda nos intervalos da Rádio Justiça, a gente destaca o entendimento do STJ sobre os limites dos juros bancários. No programa STJ Cidadão, você vai relembrar histórias de intolerância religiosa, racismo e homofobia, e como as leis brasileiras tratam desses assuntos. Saiba seus direitos e muito mais, acompanhando a programação da Rádio Justiça e também a nossa página na internet, soundcloud.com barra STJ Notícias. Vamos agora para um rápido intervalo e, na volta, você vai rever uma reportagem especial sobre testamento e herança. Eu volto em instantes, não saia daí! O mundo moderno gira em torno da velocidade da informação que precisa ser segura e confiável. Para atender estas exigências, o Superior Tribunal de Justiça elabora e disponibiliza duas publicações diferentes com o objetivo de divulgar a jurisprudência do tribunal. O Informativo de Jurisprudência e o Jurisprudência em Teses. Para acessar o informativo, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br, clicar em Jurisprudência e, em seguida, em Informativo de Jurisprudência. Aqui, você acessa as informações mais recentes sobre súmulas, recursos repetitivos e outros julgados selecionados. E pode consultar por edição, por data, com arquivos organizados em ordem cronológica e reunidos de acordo com o ano de publicação, ou separados de forma temática, por ramos do direito. Também é possível fazer pesquisa livre por assunto. Outra publicação quinzenal do STJ é o Jurisprudência em Teses, um caderno temático elaborado a partir da análise de toda a base de acordos e decisões monocráticas do tribunal, onde você encontra os entendimentos existentes no STJ sobre temas específicos selecionados de acordo com a relevância jurídica. Você pode consultar as teses por edição e separado por ramos do direito, ou fazer uma pesquisa livre por assunto. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania. E o STJ Notícias está de volta. Durante o mês de julho, estamos reprisando as entrevistas que mais movimentaram as redes sociais do tribunal. No programa desta semana, vamos falar sobre testamento e direito de herança. Você vai rever nossa conversa com a advogada Fernanda Sabino. Ela respondeu as principais perguntas enviadas pelos internautas. Mas antes do nosso bate-papo, vamos acompanhar uma reportagem especial sobre o assunto. Dizem que a única certeza desta vida é a morte. E como daqui nada se leva de bens, quem tem pode fazer um planejamento que facilite o processo de sucessão. Hoje a procura para os escritórios que militam nessa área está sendo grande para se fazer um planejamento sucessório. Alguns anos atrás falavam, vai fazer testamento, está para morrer, está com uma doença grave. Hoje não. Hoje é pensar racionalmente como pode ser na sua falta. Foi exatamente isso que este casal fez. Já decidiu em vida como vão ficar os bens conquistados depois da morte. Claudemir e Jupira fizeram a doação vitalícia do patrimônio para a única filha. Então quando você entra com uma doação vitalícia, a pessoa que está recebendo, ela tem a propriedade, mas ela não pode fazer nada na propriedade. Ela não pode vender, ela não pode adquirir para ela uma coisa que nós estamos vivos e aquilo ali pertence a gente também. A doação realizada de pais para filhos é considerada pelo artigo 544 do Código Civil como adiantamento de herança. Com o documento, a filha não vai precisar fazer um inventário na ausência dos pais. Então ela já vai estar mais tranquila com relação à perda de tempo burocrático. Nós somos responsáveis por aquilo que a gente tem, por que a gente vai transferir a nossa responsabilidade para o outro, né? Então a gente se preocupou com isso e a gente sempre foi assim mesmo, muito organizadinho. Outra providência simples é a preparação de um testamento, uma antecipação em vida de como se deseja a partilha dos bens. São três tipos. O testamento público e o cerrado precisam ser registrados em cartório, na presença de testemunhas, sendo que a diferença entre eles é o reconhecimento do conteúdo, que é permitido no público e mantido em segredo no cerrado. Já o testamento particular não precisa de cartório, bastando apenas a presença de três testemunhas. O testamento, ele pode ser mudado a qualquer momento pela pessoa, porque o testamento é um ato unilateral, ninguém pode fazer por outra pessoa. Então a pessoa faz e ela pode a qualquer momento revogar ou alterar com o passar do tempo. Depois disso e com a morte da pessoa, é feito um inventário, em que um dos herdeiros é nomeado como administrador do espólio, que nada mais é do que as obrigações, os direitos e os patrimônios deixados por alguém. Só que esse responsável não vai poder fazer o que bem entender, não é assim que funciona. Na verdade, é ele o indicado para efetuar, por exemplo, o pagamento de dívidas, de custos de procedimentos, fazer a manutenção do que existe e, principalmente, prestar contas aos outros herdeiros sobre o uso dos recursos até o desenrolar da partilha. Quando o acordo é feito de forma amigável, o inventário pode ser feito em qualquer cartório, como este aqui. Mas, quando se arrastam em divergências entre os herdeiros, aí é preciso abrir um processo e a decisão do inventário vai depender de um posicionamento da justiça. Nos casos que chegam ao STJ, os ministros observam dois fatores presentes na jurisprudência. O de assegurar a vontade do testador e o de proteger o direito dos herdeiros, principalmente de companheiros. É que, com a inconstitucionalidade do artigo 1790 pelo Supremo Tribunal Federal, os ministros do STJ passaram a equiparar a sucessão da união estável e do casamento. Antes, quem vivia em união estável tinha direito a apenas um terço da herança se concorresse com os outros parentes. Agora, é 50% para cada. Com relação às contestações de testamento, o STJ mantém alguns posicionamentos. Por exemplo, no caso do testamento escrito de próprio punho. Segundo os ministros da terceira turma, o documento não pode ser formalizado sem todos os requisitos exigidos na legislação, como a assinatura das testemunhas e a presença delas na lavratura do documento. Por outro lado, de acordo com a jurisprudência, a falta de algum desses requisitos não é suficiente para anular o testamento quando o procedimento adotado satisfaz completamente a vontade da pessoa falecida. Foi o que aconteceu com o seu adulto. O nome dele foi citado no testamento da ex-patroa como herdeiro deste apartamento onde a mulher vivia. O irmão dela chegou a contestar durante a procura do documento no imóvel. O primeiro ele me perguntou onde é que ela deixava os papéis, o documento. Eu falei, eu vejo ela deixar aí, nessa gaveta aí. Depois que ele viu o documento, não. Aí ele deixou de mão. Ela deixou bem isso para mim e para ele. Aí tinha que dividir, né? A parte dele e a minha, para sair no nome dele e no meu. Hoje, o apartamento de 60 metros quadrados da ex-patroa com quem a Adalto trabalhou por quase 40 anos está no nome dele e serve como uma renda a mais no fim do mês. Como é que você avalia aí esse gesto da sua patroa? É, um gesto bonito que ela fez, de agradecimento que eu fiz por ela e que eles fizeram para mim também. Como nós vimos aí na decisão do STJ, com relação a casamento, tendo união estável ou união civil, direitos iguais para os dois na questão da partilha, né? Isso, na questão da partilha de bens do inventário, agora nós tratamos a união estável igual ao casamento. A companheira se equiparou à esposa. As duas são herdeiras. Tratadas de maneiras iguais. Antes só tinha um terço desses bens, né? Isso, e não era tratada como herdeira. E agora ela é tratada como herdeira. Ótimo, nós selecionamos algumas perguntas para poder entender melhor sobre o tema. Vamos ver a primeira? É da Diana Santana, mandou pelo Facebook a sua pergunta. Testamento pode ser lavrado por um tabelião interino? Há alguma proibição para tanto? Hoje o Código de 2002, ele traz para a gente a existência do tabelião substituto. O tabelião substituto pode lavar o testamento desde que ele esteja investido nessa função. O tabelião tem que passar a função para o tabelião substituto para ele poder lavar. Não é qualquer tabelião substituto que esteja no cartório que vai lavrar. Seria muito bom o acesso à lei 8.935 de 94, que dispõe a respeito de como é feito isso, da transferência de poderes do tabelião aos prepostos do cartório. E lá explica isso, e deixa muito claro que não é qualquer preposto do cartório que pode fazer o testamento, e sim aquele que o tabelião destinar. Temos mais perguntas. Vamos ver a nossa próxima pergunta. Matheus Maia. No caso dos bens que estejam no testamento e suas designações não serem destinadas aos herdeiros, o que fazer? Bom, eu entendo que são os herdeiros necessários, que não foram destinados aos herdeiros necessários. Se ele ultrapassou, a gente tem a metade disponível para poder fazer o que quiser da vida com ela. A gente só pode dispor da metade disponível. Se o testamento só pegou metade disponível e deu para você, deu para qualquer outra pessoa, tudo bem. Agora, se ultrapassou isso, não. Aí tem que voltar para os herdeiros necessários. Ótimo. Nossa próxima pergunta é do telespectador de Minas Gerais, que não quis se identificar. Testamento que abarcam bens situados fora do Brasil. E qual a validade de disposições testamentariais que falam tanto de bens no Brasil quanto de bens no exterior? Seria preciso fazer um testamento no Brasil e outro nos Estados Unidos, por exemplo, se os bens estiverem situados lá nos Estados Unidos? Bom, nós vamos ter que tratar agora de eficácia. A gente pode fazer um testamento aqui tratando dos bens que estão em outro país. Mas na hora da eficácia de executar, vamos colocar assim, o testamento, o que vai valer no outro país são as leis do outro país. Então, você vai ter que ver se vale a pena fazer um testamento aqui contemplando os bens do outro país. Mas isso é possível? É possível fazer o testamento aqui. Só que na hora de colocar e ir no outro país e fazer o registro, se o outro país vai aceitar o que você colocou no testamento. Porque o que vai valer lá são as regras de lá. Agora, com relação à lei, para entender um pouco. Vamos supor que eu tenho três casas e no meu testamento eu coloco só uma casa. É possível deixar as outras duas de fora? É possível, mas você vai ter dois trabalhos. De fazer um testamento, levar ele em juízo, porque aqui no Brasil a gente precisa, qualquer um, o testamento particular a gente precisa ser convalidado. Os outros dois a gente precisa ter o registro em juízo. Além disso, você vai ter que fazer o inventário. Então, você vai dar mais trabalho para os seus herdeiros. Ah, é, porque na hora do inventário entra todos os bens, as três casas. Exatamente. Ótimo. Vamos ver nossa última pergunta. É da Mariana Cavalcante, lá de Santa Catarina. Ano passado, meu pai faleceu deixando em testamento uma porcentagem maior para mim por ter cuidado dele na velhice. Mas meus irmãos não aceitam e acham que os direitos são iguais, mesmo havendo testamento. O que devo fazer nesse caso? Bom, nós vamos voltar à questão da ameação. Se o pai dela deixou acima dos 50% da metade disponível e prejudicando, assim, os outros herdeiros, ela vai ter que realmente devolver ao monte e partilhar com os irmãos o que excedeu os 50%. Ah, porque entra na questão dos direitos iguais para todos os filhos. Exatamente. Entra naquela ordem, pai, mãe, filho. Mas se ele quiser deixar os 50% disponível para ela e repartilhar os outros 50% entre os demais e ela também, aí tudo bem. Vai depender tudo de um acordo. É, última briga aí na decisão judicial. Mas o melhor sempre é o acordo. Fernanda, só tenho que agradecer a sua participação aqui no STJ Notícias. Eu que agradeço. Nós vamos para mais um rápido intervalo e na volta você vai ver mantida a prisão preventiva de acusado de matar ex-namorada grávida. O STJ Notícias volta em instantes. Informação precisa, segura, confiável e direto da fonte. Na página da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, você encontra tudo isso e muito mais. Para acessar, basta entrar no site oficial www.stj.jus.br e clicar em Jurisprudência. No link Legislação Aplicada, você encontra o entendimento do STJ sobre a aplicação de determinado dispositivo legal. Isso mesmo, aqui estão os dispositivos legais estudados e anotados com a jurisprudência mais recente do Tribunal. Já no Índice Remissivo dos Recursos Repetitivos, estão todos os acórdãos dos recursos submetidos ao rito dos repetitivos que já tenham sido publicados. Organizados por ramos do direito, você também pode consultar em Pesquisa Livre. A página da jurisprudência ainda oferece as súmulas anotadas do STJ com trechos transcritos de julgados do Tribunal. Você pode pesquisar por temas, pela ordem crescente ou decrescente dos números das súmulas ou por pesquisa livre. Fácil, rápido e eficiente. É a busca pela excelência no atendimento a você, cidadão brasileiro. Superior Tribunal de Justiça. E o STJ Notícias está de volta. O Superior Tribunal de Justiça mantém prisão preventiva de acusado de matar ex-namorada grávida. De acordo com a denúncia do Ministério Público, o homem não aceitava o fim do relacionamento. E ao descobrir que a ex-namorada estava grávida de seis meses de outro parceiro, cometeu em 2013 os delitos de homicídio qualificado e aborto provocado por terceiro por meio de estrangulamento e sufocamento. De acordo com o processo, alguns dias depois ele se apresentou à polícia e alegou legítima defesa. Mas em 2017, o acusado foi preso preventivamente após não ser localizado nos endereços que informou residir. A defesa declarou não estarem presentes os requisitos da prisão preventiva. E depois de ter o pedido de revogação negado pela Justiça Paulista, recorreu ao STJ. Para presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, a manutenção da prisão é amparada pela gravidade do crime e pelo perigo que o réu representa. O que justifica o receio de que ele cometa outros delitos. O pedido de eliminar foi indeferido. O policial militar denunciado por integrar a organização criminosa do Rio de Janeiro é mantido em prisão preventiva. A eliminar em habeas corpus foi negada pela presidente do STJ, ministra Laurita Vaz. O policial militar foi denunciado no âmbito da Operação Calabar, junto com outros 95 militares, pelos supostos crimes de organização criminosa, corrupção passiva militar e corrupção ativa. De acordo com o Ministério Público, o grupo teria participado da venda de armas de fogo a traficantes no município de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. O acusado passou a usar monitoramento eletrônico e, durante o curso das investigações, foi flagrado dentro de um veículo com traficantes, onde foram encontradas armas e vários pinos de cocaína. De acordo com as investigações, o policial teria negociado a entrega de dinheiro com pessoa ligada ao tráfico. Foi decretada prisão preventiva do acusado e a defesa pediu a progressão para prisão domiciliar, pois os outros réus já haviam obtido benefício. No STJ, a presidente do Tribunal, ministra Laurita Vaz, negou o habeas corpus e destacou que, embora existam condições pessoais favoráveis para a concessão do benefício, como família constituída e residência fixa, após o flagrante com os traficantes durante a investigação, ele deixou de estar em situação de similaridade com os outros réus. A sexta turma do STJ vai julgar as questões centrais do habeas corpus. Ex-diretor da empresa OAS, condenado na Operação Lava Jato, tem pedido de liberdade negado. Em decisão liminar, a presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, negou o pedido de nulidade da prisão do ex-diretor do Grupo OAS, Agenor Franklin Magalhães Medeiros, condenado pelo Tribunal Regional Federal da Quarta Região, a um ano e dez meses de prisão em regime aberto no âmbito da Operação Lava Jato. Agenor Medeiros teria sido um dos responsáveis pelo pagamento de propina para partidos e agentes políticos no esquema de fraudes à licitação na Petrobras. A ministra Laurita Vaz destacou que, de acordo com recentes decisões do STJ e com orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal, é legítima a decretação da prisão quando a jurisdição de segundo grau já está esgotada. A presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministra Laurita Vaz, julgou prejudicado o pedido da Procuradoria-Geral da República para impedir a ordem de soltura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, determinada por desembargador federal plantonista do Tribunal Regional Federal da Quarta Região. A ministra considerou que houve perda do objeto do pedido formulado pela PGR, pois o conflito de competência envolvendo ordens e contra-ordens de prisão no tribunal foi solucionado pelo próprio TRF-4. O vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, atualmente no exercício da presidência, indeferiu o pedido para que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva pudesse conceder entrevistas de dentro da prisão em Curitiba. Humberto Martins lembrou o posicionamento da defesa legalmente constituída pelo ex-presidente no sentido de não existir interesse na continuidade de tramitação de habeas corpus impetrados por terceiros em favor de Lula. E o STJ Notícias termina aqui, mas na semana que vem, novas decisões dos ministros do Tribunal da Cidadania. Você participa do programa enviando sugestões de temas ou perguntas por meio da página do STJ no Facebook, pelo Twitter ou por uma mensagem no WhatsApp e ainda acompanhe o que acontece no tribunal pelas redes sociais e pela página na internet. Muito obrigado pela participação e eu te espero semana que vem. Tchau! 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 Tchau!